Aquário, bem vindo ao seu horóscopo diário, você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar corretamente do seu relacionamento, você precisa cuidar de si mesmo e compensar o período de negligência, cuide da sua dieta para fazer alguns ajustes, humor, você vai estar em alta, aproveite ao máximo para falar sobre si mesmo, você terá o equilíbrio necessário e isso vai trazer bons resultados, amor, seu parceiro vai surpreendê-lo pela sua espontaneidade e seu entusiasmo e estes irão despertar necessidades inesperadas em você, seja o primeiro a explorar todas as possibilidades, dinheiro, você vai poder avançar os seus projetos, é hora de terminar as coisas e tomar decisões para poder começar, de novo mais tarde, trabalho, seu bom senso se reforça e lhe ajuda a encontrar soluções para problemas práticos, tenha um bom dia Aquário, até amanhã.